Os jogadores do América se reapresentaram ontem ao técnico Lisca no CT Lana Drummond, dando o start, o pontapé inicial na preparação para o jogo contra o Ituano, terça-feira Arena Independência, onde o América não perde há mais de um ano. Então vai a campo defendendo a invencibilidade, recebe um time que ainda briga contra o rebaixamento na Série B do Brasil. Números que chamam a atenção, o América de 2010 para cá na Série B vem fazendo campanhas espetaculares de título, de acesso, de quase título. A pior campanha foi em 2012, o nono lugar, 55 pontos. O América atualmente é o nono colocado com 52. Então o América, para não ter números ruins como foram os de 2002, precisa ir para igualar uma vitória, para superar uma vitória e um empate, ou quem sabe duas vitórias. Então o América tem muita coisa em jogo nesta reta final de Série B. Até dentro disso, a gente apurava junto à cúpula do América, muitos jogadores em final de contrato, contratos que se encerram no fim desta Série B. E alguns torcedores se perguntando se o América poderia liberar a famosa barca, vários jogadores aí nesta reta final. A resposta é não. O América respeita o Ituano que briga contra o rebaixamento, depois o Ceará que briga pelo G4 e por último o Brusque. Então não haverá esta debandada em massa antes do final da Série B. Jogadores, por exemplo, que ficam sem contrato nesta reta final de ano, o Brenner atacante, assim como o Felipe Azevedo, Vinícius e Davó, os meia atacantes Juninho, Moisés, Rodriguinho, Daniel Júnior, Gustavinho, que está machucado, o lateral direito Daniel Borges, que pertence ao Botafogo, os goleiros Elias e Dalberson, zagueiros Éder e Ricardo Silva, volantes o Alisson e Flávio, o Flávio inclusive nos próximos dias será confirmado jogador da Inter de Limeira. Então tem muita coisa em jogo e o América vai respeitar os seus adversários e os seus objetivos que ainda restam nesta Série B do Brasil. O jogo contra o Ituano terá o apito do Jonathan Pinheiro, árbitro gaúcho que já apitou a vitória do América contra a Ponte Preta no retorno desta Série B 2x0 em Campinas.